E um projeto que ajuda casais que desejam ser pais, entre eles quem está dentro do espectro LGBTQIA+, ganhou uma nova sede, o Cores da Adoção, agora passa a orientar e acolher em Copacabana. Olá, boa noite. A adoção é um gesto de amor, mas nem sempre é um processo fácil, leva tempo e é necessário ter uma rede de apoio. Foi pensando nisso que foi criado o grupo Cores da Adoção, já tem sete anos e para bater um papo sobre esse tema, o Eurico Dias está aqui comigo, que é um dos coordenadores do grupo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio Entrevista. Obrigado pelo convite. Eurico, eu quero começar falando sobre a história desse grupo, um grupo inclusivo. Começou com uma história de uma pessoa LGBTQIA+, mas hoje todo mundo está convidado, é abraçado por esse grupo também, que ajuda pessoas que estão no processo de adoção ou que pretendem entrar nele, né? Isso. O grupo iniciou há sete anos, o fundador foi o Saulo, que normalmente os grupos de adoção começam assim, normalmente um pai ou mãe pela via da adoção decide compartilhar a sua experiência nessa jornada de paternidade e maternidade e funda um grupo da sociedade civil de voluntários para tentar compartilhar experiências e orientar pessoas pretendentes à adoção. E como é que foi essa experiência do Saulo que acabou resultando no grupo? A partir do grupo inicial que ele participava, ele decidiu fundar o grupo Cores da Adoção. No primeiro momento foi um grupo que, por ele ser homossexual, acabou atraindo um público maior LGBT, mas o grupo é inclusivo, é para todas as cores, orientações sexuais e assim, acho que o estilo do grupo de criar um ambiente familiar, de conversa, de recepção, acolhimento, acabou trazendo várias pessoas e assim, criou uma demanda, tanto que agora a gente vai estar expandindo o grupo para a Copacabana. Então esse grupo surgiu em Vargem Pequena, na Zona Oeste, né? Vargem Pequena, isso. E há sete anos já. Há sete anos. Nesse período, quantas pessoas mais ou menos assim o grupo já atendeu e hoje talvez quantas já ele atenda? É porque assim, a gente tem um controle, mas em média são cerca de 60 participantes por mês no grupo. É bastante gente. É bastante gente. Tem aqueles que às vezes participam por pouco tempo, talvez não participem para tentar entender sobre o que é a paternidade e maternidade via adoção e talvez às vezes não é o caminho escolhido. E outros acompanham o grupo desde então. Já formaram família, já estão com o filho via adoção em casa e mesmo assim continuam participando porque o grupo vai dando esse suporte nesse pós-adoção. É isso que eu queria saber. Como é que é esse suporte, né? A pessoa chega, decide em algum momento da vida dela de que ela quer ser pai ou quer ser mãe via adoção e falta às vezes orientação. E aí vai procurar um grupo como o Cores. O que ela encontra lá? Qual é esse suporte, né? É só o suporte legal? É um suporte psicológico? É a experiência? É uma mistura de tudo isso porque é difícil você encontrar em outras fontes informações porque as informações são muitas. Quando você entra nesse mundo da adoção, você vê que é um mundo que tem muita informação, muitos percalços, muitas informações, muito preconceito na sociedade. Informações muitas vezes truncadas também. Truncadas e a ideia de, assim, muitas vezes muitos participam primeiro na vara da infância e lá na vara da infância eles são indicados a procurar um grupo da adoção para ter esse contato inicial com esse mundo, de conhecer o caminho jurídico, os desafios sociais, emocionais. E o grupo justamente atua nisso, de ter uma rede, no caso do Cores da Adoção, uma rede de mais de 30 voluntários, coordenadores e colaboradores para tentar fazer essa troca de experiência. Você foi parar lá? Sim. Também por um processo. Eu não estou no grupo desde a fundação. Eu e minha esposa, a gente entrou em 2021, participando de reuniões. E nessas reuniões, a gente primeiro decidiu participar das reuniões para poder se informar mais sobre a questão da habilitação, porque quando você entra no processo de adoção, você tem que fazer primeiro uma habilitação na vara de infância. Então você vai ter que ter toda uma parte legal de entrega de documentos, de entrevista com psicóloga, com assistente social, para aí sim você ser habilitado no processo de adoção e entrar num cadastro no Sistema Nacional de Adoção. Tipo, você vai entrar numa espécie de fila à espera do seu filho. E você chegou e conheceu o grupo em que etapa desse processo? Minha esposa, a gente decidiu, primeiro a gente entrou em contato com a vara, com a vara de infância, a primeira vara de infância, e eles já indicaram que a gente escolhesse um grupo para fazer esse primeiro contato. E na época o grupo que pareceu mais receptivo, mais acolhedor, foi o Coro de Adoção. Então desde 2021 a gente entrou como iniciantes desse processo, a gente fez a habilitação, foi orientado pelo grupo o tempo todo, nós já estamos com o nosso filho em casa e continuamos participando, porque acho que essa troca de famílias, de experiência, é fundamental. Como é que foi, como é que está sendo essa troca com o grupo depois que seu filho chegou em casa? Como é que foi compartilhar também com as pessoas esses primeiros momentos ali? É, foi uma emoção muito grande, porque enquanto você está no grupo, você está assistindo palestras e aí, de vez, assim, aparece um, sei lá, em algum momento no meio aparece alguém dizendo ah, meu filho chegou, aí vai lá na frente, conversa com todo mundo e a gente fica naquela expectativa. Então na hora que aconteceu isso com a gente, a gente decidiu ir mais além, de também participar dessa organização, de também colaborar com o grupo, de compartilhar a nossa experiência e isso está gerando agora esse novo grupo em Copacabana. E agora, a questão é, muitas vezes esse processo, ele é demorado, ele é burocrático, mas resulta numa adoção como é a sua. Mas também há algumas situações em que essa adoção, ela acaba causando uma certa frustração. O processo de adaptação não funciona como a pessoa esperava que acontecesse para a criança e como lidar, né? O grupo também abraça essas pessoas que tiveram esse problema de adaptação, a criança não ficou e aí há uma frustração nesses pais e mães que estão num processo de adoção, talvez de voltar lá para a fila, para esperar, como é que é isso? Às vezes pretende desistir, como é que é esse processo dentro do grupo? É, o grupo atua nisso, tipo, em três frentes. A gente tem um curso de preparação, com palestras, sobre vários aspectos da adoção. Aí depois que a pessoa é habilitada no processo, aí tem as palestras, como se fosse uma palestra de aprofundamento. E depois disso tem o pós-adoção, que é uma outra reunião com quem já está com o filho, com a filha em casa e decide conversar com os coordenadores, com quem também já está passando por essa experiência, de como é que é esse pós-adoção. Como é essa questão? Porque a gente pensa assim, a gente quer adotar muito uma criança, mas a criança também tem que adotar a gente. Entendeu? É uma via de mão dupla. Então, criar esse vínculo, realmente, em alguns casos, é desafiador. Mas acho que é tudo uma questão de preparo. Você tem que estar preparado. É importante não romantizar muito a adoção, de achar que quando você olhar pela primeira vez, você vai imediatamente, ah, é meu filho, entendeu? Às vezes não acontece desse jeito. Mas acho que ter um suporte, ter pessoas que já passaram por isso, estão passando, estão compartilhando essas experiências, Eu acho que isso fortalece. E assim, não vou dizer que não pode acontecer, mas acho que a pessoa está muito mais preparada para essa situação. E esse mês, o Coles da Adoção ganha mais um espaço agora na Zona Sul da cidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de trazer esse projeto já consolidado na Zona Oeste, aqui para a Zona Sul, possibilitando o acesso de pessoas de outras partes da cidade. A ideia é justamente fazer essa... tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, até para quebrar alguns preconceitos com relação à adoção, mostrar que é uma via de paternidade, maternidade, como qualquer outra, e divulgar mais. Importante também, né? Deixar bem claro que, como é inclusivo também, se trata de educação não racista, tem todo um processo muito bacana que esses pais e mães acabam se envolvendo para trocar experiências para a criação desses filhos, né? Com certeza. Eurico, muito obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Queria que você deixasse só um recado a partir de quando vai estar aberto, funcionando esse espaço, como é que vai ser, como vão ser as reuniões. É, o grupo Cores da Adoção Copacabana vai iniciar no dia 21 de maio, é numa sala no Sesc Copacabana, e vai ser de 21 de maio, o curso de formação, de preparação, inicia às 18 horas, e a palestra de aprofundamento é a partir das 7h30. Então, estão todos convidados, pode procurar Cores da Adoção nas redes sociais, qualquer dúvida é só nos procurar. Tá feito o convite, então. Muito obrigado, viu, Eurico? Obrigado, você. Voltamos ao estúdio.